Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje traremos um vídeo especial de salve o mundo do Fortnite, tá? Eu vou abrir as lhamas do Fortnite Pesadelo. Consegui ajuntar 10 mil docinhos e vou abrir tudo de lhama, então fiquem com mim aí. Galera, voltamos aqui. Cara, vamos abrir tudo. Vou abrir tudo aqui, eu acho que é assim, pelo menos foi o que falaram, que é só você pegar e ser resgata. É isso? Eu acho que eu fiz errado. Será que eu fiz errado certo? Não sei. Ah, agora eu tô levando uns planos aqui da hora. Tambor, vou pegar esse sniper aqui. Opa, já... O quê? Eu acho que eu abri errado, velho. Desculpa, não sei. Me falaram pra abrir assim. Deve ser que era pra ser mais rápido. Mas peguei aqui uma ninja, a Saraó Hotep. Peguei dois sobreviventes lendários, um arco. E mais três arminhas aqui, três planos de armas lendários. Peguei aqui o Genesi e o Patrulheiro. É, tem algumas outras coisas que eu já tenho. Certo? Então bora. Pronto. Eu acho que eu tenho que resgatar aqui. Desculpa. Bora, vamos quebrar a linha minha. Veio nada. Que preste. Já tenho, já tenho. Opa! Peguei um construtor. Kylie... Como que é? Kylie Feira 13. Quer dizer, tipo, sexta-feira 13, né? Da hora. Bora. Próxima linha minha. Bora. Trap. Defensor. Tá. Não veio nada que preste. Mas tá bom. Pelo menos deu certo. Bora. Plano de arma. Também não veio nada que preste. Bora resgatar. Toma. Liga outra ninja. Vai pro livro. Eu vou tirar um print aqui. Eu vou acabar usando. Bora. Vou fazer miniatura, né? Opa. Eu acho que eu peguei repetido. Vai embora. Plano de arma eu acho que é diferente de outros planos. Vamos abrindo. Tô vendo que eu tô pegando algumas coisas boas, velho. Eu não manjo muito dos planos, tá? Do salmundo. Opa. Peguei um sobrevivente legal. Esmagador. Legal. Eu não manjo muito do que é bom e do que não é bom, então comenta aqui embaixo o que foi bom. Mas eu vou colocar tudo no livro. Aqui eu coloco tudo no livro. Depois eu tiro. Depois eu me lasco. Sempre. Bora. Já estou com o microfone novo, então o vídeo anterior, eu acho, é o vídeo eu fazendo unboxing desse microfone que eu tô usando agora. O áudio tá ótimo, cara. O áudio tá muito bom. Muito bom. Bora. Trap. Opa. Hum. Ah. Sniper. Tá bom. Tá bom. Bora. Opa. O que? Ah. Go Trooper. Legal. E acabou. Vou abrir essas duas aqui só pra... Foi? Já abriu. Então é isso, galera. O vídeo foi das lhamas do pesadelo abrindo. Eu sem querer abri sim 10. Desculpa. Que eu não sabia. Me falaram que era pra abrir por aqui. Mas... Então esse foi o vídeo. Vou mostrar aqui os heróis que eu peguei. Foi. Todos esses heróis aqui. Peguei o Kairi Feira 13. A Sarao Hotep. Peguei uns Jonesy aqui. Só que esses daqui não prestam muito. Defensores. Peguei esses defensores aqui. E os outros... Por que não tá mostrando? Peguei um monte de defensor. Nada a ver. Vamos ver sobrevivente. Ó. Peguei... Peguei 1, 2, 3, 4, 5 lendários. Legal. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Não sei o que falar muito. Porque eu não conheço muito de Salve o Mundo. Mas eu tô aprendendo. Eu já tô... Poder 109. E tô fazendo tudo que dá aqui no Salve o Mundo pra aprender. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo. E se você quer que eu traga mais vídeos abrindo as lhamas. E eu vou trazer uma coisa especial e diferente pro canal. Que é... É... As construções das... Dos mapas. Que seria... Floresta Pétria. Plankerton. Kenny Valley. E Twin Peaks. Pra... Quem tiver alguma dúvida. É... Full FK. Eu tô aprendendo essas coisas. Full Dan. É... As coisas é tudo complicada cara. Salve o Mundo. Pro Battle Royale é tudo complicado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Valeu. E é nóis. E é nóis.